Boa noite tio Chico, tudo bem? Boa noite a todos aí da live, ao pessoal que acompanha o canal. Tio Chico, tendo em vista aí, mais uma vez a Ronda demonstrando que não tem compromisso com o consumidor, eu já comprei Ronda já mais de uma vez e hoje eu sou um crítico ferrenho e não compro mais, mas essas marcas novas aí, a Zondes, a Bajaj, o que está faltando para esse pessoal realmente entrar no mercado para fazer uma concorrência de verdade com essas outras marcas, a Ronda, essas marcas que vendem mais? Botar dinheiro Carlos, botar dinheiro, ninguém tem dinheiro para poder bater a Ronda, é dinheiro fi, dinheiro, dinheiro, dinheiro para trazer mais moto, a Zondes tem que trazer mais moto para cá, o Joca tem que importar mais moto, tem que abrir mais concessionária, a Bajaj tem que expandir com mais concessionária, tudo se resume em dinheiro, investimento, eles não querem investir. Eu digo isso porque talvez seria o caso, às vezes não sei, até de você convidar esse pessoal para vir aqui no canal, como o pessoal da Ronda veio, o pessoal do marketing me parece, mas assim, para eles falarem a sua real intenção com o mercado, porque o povo está ansioso, no sentido de expansão de concessionários, para ter a opção de poder comprar, e de olhar, fazer teste ride nessas motos, porque o pessoal, eu acho que é a salvação do mercado aí. Se realmente eles tiveram a intenção de vir no país para brigar no mercado, é a minha opinião. Entendi. Para a gente é importante o pessoal expandir, o sucesso deles é bom para o consumidor. Carlos, a salvação do mercado é a conscientização do consumidor, essa é a salvação do mercado. Se o consumidor não pagar e não se submeter ao abuso, pronto, o mercado está salvo, o consumidor está salvo. A salvação do mercado é a conscientização do consumidor brasileiro, ponto final. A concorrência é um dos fatores, só que a gente depender da concorrência não é saudável, porque a gente depende de terceiros, a gente depende, vai depender como a gente depende, de certa forma, dos empresários terem lastro para poder investir no Brasil, e eles não têm. Estamos em crise, temos aí uma iminência, está na iminência aí de uma crise global. Está todo mundo com o fufu no ponto, com essa iminência aí da crise global. Então os empresários, aí você citou, pô, o que faz as ONGs, Bajad, para poder... Dinheiro, cara. Essas montadoras, elas têm que ter dinheiro para poder ampliar concessionário, trazer mais motos, montar fábrica. Dinheiro, cara. Tudo se resume em dinheiro, porque a Honda botou dinheiro. Só que a Honda botou dinheiro lá atrás, e ela ainda bota dinheiro. Então, assim, por mais que eu dê pau, cacete, na Honda... Mas, velho, a gente não pode ser trouxa de não entender que os caras botaram dinheiro, e muito. Não foi pouco, não. Os caras têm uma estrutura gigantesca. Aí amarra a mesma coisa. São duas marcas que investiram no Brasil. Por isso que elas estão sentadas na janela. E elas agora, elas impõem as regras para... De certa forma, né? Para quem quer sentar na janela, tem que botar o mesmo dinheiro que a gente botou. É isso, cara. Entendeu? Só que é o seguinte. Quem vem para cá é quem tem culhão. A Honda foi a única montadora que teve culhão até o momento para sentar aqui comigo, e conversar abertamente, sem restrições. E isso é louvável. Porque ainda continuo descendo o cacete nos caras. Mas vocês, meus inscritos, quem está me assistindo, minha audiência, tem um senso crítico de pensar assim, pô, é verdade. O Chico desce o cacete nos caras. Mas os caras tiveram a coragem de vir aqui no canal do Chico. Ficaram três horas conversando comigo. Não me impuseram nenhuma regra. Não me impuseram absolutamente... Eu estou garantindo para vocês. Não me impuseram nada. O Marcelo, Gigoneto e o Alfredo Guedes vieram para cá de coração, bateram papo comigo de três horas. Tanto que o Marcelo ficou bocejando aqui. O Marcelo ficou aqui cansadão. Mas foram até o fim. Responderam a todas as perguntas dentro do possível. E foi a primeira montadora que teve culhão para vir aqui para responder mesmo de peito aberto. Qual outra montadora teve coragem de fazer isso? Montadora que patrocinador meu, que é a Royal Enfield. Os babacas da Royal, nem coragem de falar comigo tem. O meu patrocinador, que é a Royal Enfield Campinas e Piracicaba, peitou me patrocinar no momento que eu criticava a Royal. E eu vendo o Royal pra caramba. Os caras da Royal nunca vieram aqui conversar comigo. Porque são os babacas. A Honda, que é a empresa que eu mais critico neste canal, veio aqui, me abraçou. Me convidou para ir lá na casa deles. Não me restringiu em nada. E marcas que eu represento, nunca vieram para cá. Como essa marca aqui. Que os dirigentes são babacas. É isso mesmo, você aí da Royal. Você é babaca. Meu querido Thomas da Shinerai. Vem para cá. Ainda não veio. Mas virá para cá. Joca. Que é de uma marca, é a marca que eu represento através da Guimarães Motos. Joca não quis vir para cá. Conversei com ele pessoalmente. Não quis vir para cá. Então assim, vocês precisam entender essas coisas, tá? A marca que teve culhão de vir para cá e conversar comigo, e debater por três horas, foi a Honda. Mesmo que a Honda tenha feito, está fazendo muita cagada. Então a gente tem que entender que os caras vieram para cá. Agora, não é por isso que a gente vai ficar sem deixar de bater. Então, o que a gente tem que fazer? Só para voltar ao ponto. Precisamos cobrar que essas marcas venham e investam no país. E cada vez mais conscientizar o consumidor. Para não se submeter aos abusos dessas marcas. Consumidor brasileiro em geral, e com todo respeito a você, Carlos. Mas você é muito inocente, cara. A gente tem que parar de ser inocente. Sabe? E tem que entender que são business. É negócio, velho. É dinheiro. Não tem entidade filantrópica. Os caras querem dinheiro, retorno, lucratividade. E o que a gente tem que fazer? Se impor. Se impor. Dizer, não vou comprar bosta. Você vai botar bosta? Eu não vou comprar bosta. Você vai botar caro? Eu não vou pagar. Você vai demorar de entregar? Eu não vou comprar. É isso. Vai lá. Vê lá nos países desenvolvidos. Japão mesmo. Japão. Tem tanto case no Japão. Tanto case. Eu estava assistindo um case quando foi lançado o Xbox Primeiro. O Xbox Original. Eu estava assistindo o... O Poeira Games. E eu estava assistindo um documentário. Um vídeo que ele falando como é que foi o lançamento do Xbox Primeiro. O Xbox Original. Lá no Japão. Foi um fracasso. Sabe por quê? Eu vou citar rapidamente só para vocês entenderem. E eu gosto de fazer essas comparações com a indústria de games porque parece que é uma coisa muito distante. Mas não é. Porque é muito acirrada. E você tem um mercado que é o mercado japonês que é extremamente exigente. Japonês não come pilha. Japonês. Ele não compra qualquer merda. E aí o que acontece? O Bill Gates na época foi em 99 ou 2000. Ou 2001. Desculpa aí. Eu não vou lembrar. Mas está lá no Poeira Games. E aí ele chegou lá. Fez a apresentação do Xbox. Só que ele fez improviso. O japonês não gosta de improviso. Ele tinha que ler porque tem todo um processo lá que o japonês... Primeiro você tem que ler. Tem que ler a parada lá no script porque todo mundo recebe lá o scriptzinho. E aí já foi meio que... Demonstrou insegurança porque o Bill Gates ele deu uma de americano querendo lá fazer os improvisos. Os japoneses não gostaram. E aí isso já foi um ponto assim que o japonês ficou Ih, rapaz, esse negócio não vai dar certo. E aí qual foi o outro negócio que melou todo o Xbox? Mesmo sendo melhor do que os outros videogames da época. O aparelho ele riscava os DVDs. Ele tinha um problema que era um problema mesmo que acontecia de riscar o DVD. O japonês não gostava disso. Mesmo a Microsoft dizendo tá, vai riscar mas ele continua... Ele vai continuar lendo. Mas o japonês ele não gostava disso. Então ele não comprou. Ele não comprou. E até hoje se você for lá você acha a Xbox o primeiro você acha lá zerado com plástico e tudo mais porque o japonês não comprou. Eu tô dando um exemplo. Então a gente tem que parar de ser ingênuo. Entendeu? De achar que... Tá, o que que falta? Precisamos... Cara, a gente precisa se conscientizar em primeiro lugar. Em primeiro lugar a gente tem que se conscientizar de não se submeter a abuso não se submeter a preços abusivos a abuso de concessionária a falta de moto por simplesmente em alguns casos incompetência e outros pelo fato da própria linha de montagem estar de início, né? Mas não se submeter. Ah, você vai esperar 12 meses. Você vai rir do vendedor e falar você é um palhaço, né? Porque eu não sou. Então tchau, irmão. Vou pra concorrência. O vendedor que tem que correr atrás de você e não... É tipo... É o Porsche mijando no cachorro aqui. Tipo, você corre atrás do vendedor. Ah, que loucura. É óbvio que isso não tá certo. O brasileiro corre atrás do vendedor pra comprar moto na Honda. Ah, que maluquice. É o Porsche mijando no cachorro. Então a gente tem que conscientizar primeiro o brasileiro. E cobrar desses concorrentes a virem pra cá e botar dinheiro, velho. Não existe almoço grátis. Quer ganhar dinheiro no Brasil? Bota dinheiro no Brasil. Foi o que a Honda e a Marra fizeram. E eu não tô defendendo essas marcas. Mas vocês têm que entender isso. Essa é a regra. Deixa eu botar o Carlos aqui de volta. A réplica dele. Tio Chico, eu concordo plenamente com o que você disse. Que o problema aqui é o consumidor. O consumidor é o problema central. Mas eu acho que a chegada das marcas vai ser um um fator agregante pra dar opção. O pessoal poder ter opções de marcas e de motos boas com tecnologia e tudo mais. Mas realmente o problema é com o consumidor. Agora, é preciso desse pessoal dessas marcas novas aí começar a aparecer. se tem alguém que tá ouvindo aí e está vendo as lives aí que dê as caras. Entra em contato aí com o Tio Chico e vem pra cá conversar com ele e conversar posteriormente com nós. Na verdade, não é posteriormente. Conversar simultaneamente com o consumidor. Nós queremos ouvir vocês. Nós queremos ouvir vocês. Nós queremos saber entender mais da marca. Nós queremos que vocês venham realmente discutir com o consumidor. O consumidor está ansioso com isso. Ou vocês não entendem. Porque eu imagino que se uma pessoa coloca uma moto no mercado ela quer algum tipo de expansão. Não é pra vender algumas unidades. Não é possível. Mas é isso. Concordo com você. O problema central é o consumidor que não se conscientiza e continua comprando a qualquer preço. vocês aí dessas marcas novas aí. Por que vocês não vêm aqui no canal? Na verdade, vocês têm medo de que, gente? Aqui é um canal aberto que é uma oportunidade única. na verdade. Na verdade, é um canal que tem que tem muita audiência. Um canal que é muito acompanhado no país inteiro. Tanto que a Honda veio cá. Agora as outras marcas, ninguém é igual o tio Chico falou, nem patrocinador dele. Os caras parecem que tem medo. Eu não entendo por que. eu acho que vocês estão perdendo a oportunidade, gente. E o consumidor quer ouvir vocês. A verdade é essa. Nós queremos ter contato, saber das intenções, bater um papo. né? Fica aqui o convite, tomando a liberdade tio Chico, de um consumidor. Venham, pessoal das Ontes, pessoal da Bajage, da Royal, né? E das outras marcas. Vem cá conversar com a gente por meio desse canal. Nós estamos querendo conversar, ouvir, entender os planos de vocês aí. Isso para nós consumidores é interessante. poder dar sugestões, conversar. É isso. Carlos, um beijo. Muito obrigado, tá? É isso aí. É isso mesmo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Legenda Adriana Zanotto